Olá, galera, tudo bom? Eu sou o professor Fabrício Queiroz e vamos falar um pouquinho sobre polaridade. Bom, o que acontece? O que eu estou trazendo para vocês? Estou trazendo uma tabelinha que facilita bastante o entendimento da polaridade, que até é um pouco sobre vetores, que vocês aprendem um pouco no primeiro ano, alguns alunos aprenderam no nono ano, mas sobre polaridade, a gente vai trabalhar sobre vetores, vocês aprenderam bastante vetores em física. O que vocês viram lá em física? Que os vetores, quando estão no mesmo sentido, eles são somados. Se estão em sentidos opostos, você subtrai, anulam ele, que vocês viram. Se ele formar ângulos, significa que você vai formar um vetor oposto, que ele vai formar um único vetor, um único sentido desse vetor oposto. Então, a gente vai trabalhar com essa questão dos vetores, só porque a gente não vai fazer esse cálculo de soma, de subtração. A única coisa que você tem que entender é o seguinte, se os vetores estiverem no mesmo sentido, eles vão ser anulados. Desculpa, se os vetores são do mesmo sentido, eles vão ser somados. Se vão ser somados, significa que a sua força resultante vai ser diferente de zero. Então, o seu momento de polar vai ser diferente de zero. Agora, se são opostos, vão subtrair. Se vão subtrair, vai ser igual a zero. E quando ele fica igual a zero, é porque ele vai ser apolar. Se ficar diferente de zero, é porque ele é polar. Esse intuito que nós vamos trabalhar. Sabe o que acontece? A gente vai trabalhar com esse intuito e trabalhando com a escala de eletronegatividade. Bom, a escala de eletronegatividade está também tortinha aqui, mas vai dar para entender. A escala de eletronegatividade, nós temos elementos mais eletronegativos. Flu, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Alguns professores não aceitam a questão da representação aqui entre o nitrogênio e o cloro. E também do fósforo com o hidrogênio, entre o carbono, tem algumas alterações. Só que essa regrinha facilita bastante na prova. Facilita bastante na prova. Mesmo tendo algumas diferenças intrimoleculares, entre esses átomos, propriedades periódicas entre eles, mas aqui essa escala funciona muito bem. Bom, no caso, o que acontece? O flúor nós sabemos que é um dos elementos mais eletronegativos. Se ele é o mais eletronegativo, nós vamos falar que ele apresenta uma carga parcial negativa. Carga parcial negativa. Que é muito representada pelo seguinte símbolo. Bom, o hidrogênio não é eletropositivo. Ele tem de receber elétrons. Ele tem uma eletronegatividade. Só que ele não é muito eletronegativo relacionado ao flúor. Então, nesse caso aqui, eu posso falar que o hidrogênio vai apresentar uma carga parcial positiva. Por que uma carga parcial positiva? Porque ele não é positivo. Ele não está perdendo elétrons para virar um cátion. Ele vai ser uma carga parcial porque ele é menos eletronegativo. Por isso que vai ser uma carga parcial positiva. Ele é colocado. Então, o que acontece? Se a gente for fazer uma análise, quem é o elemento mais eletronegativo? Então, os elementos mais eletronegativos vão tender a aumentar da direita para a esquerda. Para a esquerda. Então, os elementos mais eletronegativos. Então, eu tenho o hidrogênio, que é menos eletronegativo que o fósforo, que é menos eletronegativo que o carbono, que o chofre, que o hidrogênio, que o bromo, que o... E assim por diante. Que eu vou ter essa relação. Eu tenho, lembrando, eu tenho as observações peculiares relacionadas ao flúor, relacionadas ao nitrogênio e ao cloro, por essa ordem. Mas seguindo essa ordem, você acerta muitas questões. Você consegue acertar muitas questões seguindo essa ordem. Dessa escala de eletronegatividade. E o que acontece? O que você vai fazer? Os vetores que nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos passar do vetor da carga parcial positiva a apontar para a carga parcial negativa. Então, vai ser do positivo para o negativo. A carga parcial positiva para o negativo. Isso que a gente vai estar analisando. E vamos trabalhar com isso daí. Mas, lembrando, para que isso aqui da polaridade funcione, você tem que lembrar da aula de geometria molecular. Porque a aula de geometria molecular é muito importante para isso aí. Porque se você não souber a geometria, vai dar errado essa função. Então, vamos olhar aqui os exemplos. Eu coloquei aqui exemplos, essas três moléculas. Bom, já estão na sua geometria, representadas nas suas geometrias. Bom, eu vou fazer a análise. Entre o oxigênio e o carbono dessa nuva eletrônica. Eu estou olhando nessa nuva eletrônica. Entre o oxigênio e o carbono. Quem é o mais eletronegativo? Ah, eu não lembro. Aí você vem e olha na escala. O oxigênio está aqui. O carbono está aqui. Então, o carbono é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, se ele é menos eletronegativo, carga parcial positiva. E o oxigênio, carga parcial negativa. Então, carga parcial positiva. Carga parcial positiva. E aqui carga parcial negativa. Carga parcial negativa. Então, o vetor, nós vamos apontar do positivo para o negativo. O vetor do positivo para o negativo. Então, no caso do positivo para o negativo, eu vou ter um vetor nesse sentido. E nesse sentido. Vetores nesse sentido. No caso, sentidos opostos, significa que sua força dipolar resultante está sendo igual a zero. Por quê? Os lados opostos na física. Os vetores não são subtraídos. Então, aqui é como se estivesse se anulando. Então, está ficando igual a zero. Então, eu vou falar que essa molécula é apolar. É isso que eu vou estar analisando. Tranquilos? Então, sentidos opostos. Apolar. Analisei quem era o menos eletronegativo, mais eletronegativo. Fiz a análise. Os vetores ficaram opostos. Molécula. Os vetores se anularam. Cada vetor do dipolo resultante, a energia dipolo resultante entre eles, vai ser o quê? Igual a zero. Então, ele é apolar. Aqui. Quem é mais eletronegativo? Cloro ou carbono? O cloro. Então, carga parcial negativa para o cloro, carga parcial negativa para o cloro, e carga parcial positiva para o carbono. Entre o carbono e o oxigênio, o oxigênio mais eletronegativo. Vamos fazer a análise dos vetores. Vetor para cá, vetor para cá, e vetor para cá. Olha o que está acontecendo. Aqui, eu estou tendo a formação de um ângulo entre eles. Lembra que na física, quando eu tenho a apresentação do ângulo, eu vou ter um único vetor apontado em frente a esse ângulo? Aqui, no caso, é só você juntar as duas setinhas. Você juntar as duas setinhas, eu vou ter um ângulo que acerta para cá. Então, eu vou ter um vetor do lado esquerdo, um vetor apontado para o lado direito. Vetor esquerdo e direito, significa que é o quê? Dipolo resultante igual a zero. Sentidos opostos. Essa ficou para cá, e essa ficou para cá. Sentidos opostos. Sentidos opostos, molécula apolar. Vamos lá, molécula apolar. Vamos olhar a mesma coisa da água. Vamos lá. A água, vamos analisar a água. O que é mais eletronegativo? Então, oxigênio mais eletronegativo, hidrogênio positivo, positivo. Então, os vetores, aqui no caso, estão apontando para o oxigênio. Estão apontando para o oxigênio. formou um ângulo. Formação do ângulo, vou ter um vetor oposto. Só que o que acontece? No caso, que ele forma um ângulo, tem um oposto. É como se você juntasse, junte as duas setinhas. Quando formar um ângulo, junta as duas setinhas. Se você junta as duas setinhas, vou ter um único vetor. Se eu tenho um único vetor, então, se é um único vetor, um único sentido, então, significa é diferente de zero. Então, a molécula vai ser polar. A molécula vai ser polar. Isso que eu vou estar trabalhando aqui. Então, estou fazendo polaridade entre essas moléculas. Ok? E aqui dá para explicar muita coisa através dessa polaridade. Então, a gente vai ver os vetores. Ah, eu tenho um ácido fluorídrico. H, F. E aí? Só fazer a mesma análise. Carga parcial mais positiva do hidrogênio, negativa com um único vetor. Olha lá, um único vetor para o mais eletronegativo. Então, eu vou ter o quê? Diferente de zero, molécula polar. Então, o que acontece? Isso aqui explica muita coisa. Isso aqui explica muita coisa. Se a gente for observar, olha só, se a gente observar, a água se mistura com gás carbônico? Não. Não vai ter uma mistura. Nós não temos uma mistura, uma solução de água. Nós não temos uma solução de água com gás carbônico. Por quê? Por isso que a gente abre o refrigerante, quando a gente abre a água gasificada, o gás vai embora. Por quê? Porque a água é polar e o gás carbônico é apolar. Polaridades diferentes se misturam? Não. Não vão ter interação entre as moléculas. Então, a interação entre as moléculas só acontecem com elementos de mesma polaridade. Então, se eu pegar o ácido florídrico e agir com a água, os dois vão ter uma interação? Vão. Então, o que acontece? A interação está relacionada à sua polaridade. Elementos de mesma polaridade vão ter interações, vão se unir, vão ter uma ligação, vão ter uma interação entre elas. Se não são da mesma polaridade, não tem interação entre as moléculas. Então, por isso que o gás carbônico do refrigerante, quando você abre, vai todo embora. Porque ele não vai ter interação com a molécula da água que está lá no refrigerante, que é a base da solução do refrigerante. Porque as polaridades são diferentes. Por isso que a água gasificada como refrigerante, o gás tende a ir embora, pois não tem interação entre as moléculas. Beleza? Então, terminamos por aí e até a próxima.